Rabicó, já passou cinco minutos Tipo, eu tô falando com o Rabicó E ele falou pra mim que conversou com a mulher Que ia tampar a janela do meu quarto ali A mulher falou que vai ser tipo duas semanas Ou três Então já decidi, vou colocar lençol lá mesmo Porque eu não tô aguentando mais Mas vai comprar lençol hoje e vai colar lá Hoje? Hoje Você não quer dar uma voltinha no carro que você não andou ainda? Mas aí eu posso dirigir? Vou pensar Se você deixar o direito eu vou Você vai colar tudo? Eu dou um jeito amanhã Não, hoje Hoje? Eu tenho que dormir, Rabicó, você não tá ligado Ontem eu acordei e tava tostando minha perna Tá bom, hoje Quê? Tá me trolando não? Não Eu pensei que você tava me trolando, cara Nossa senhora, porque tem um finoceronte É, velho É o Chevy, olha o Chevy aí Chevy Brown Mas é sério, mano, o bagulho da Maserati, cara? É alguma vela que queimou, alguma coisa do tipo Como assim? O carro não tá ligando? Não, tá ligando, mas você sente ele tremendo Tá com a chave aí? Vai ter que ligar, vai ter que ligar Não, já liguei pro mecânico Já ligou? Conseguiu falar com eles, enrolar? Não, você que vai ter que ligar Ah, eu vou ligar? Então tá, tem o número dele? Ou eu procuro um... Qualquer mecânico? Calma, amigo Liga aí, você vai ver como tá tremendo Posso ligar? Liga aí Tá tremendo, tipo, muito Não pode ficar muito tempo Ó o Pifano Tá, tá, tremendo Nossa, o que aconteceu com esse carro? É vela Amém, Pifano Viu? Ó o motor Pifano É vela, é mais fácil subir com o carro, mandando? Foi? Não, porque você não sabe se vai dar problema se acelerar Vai que eu dou uma acelerada pra subir Puf! Entendeu? Comprou tudo? Tinha que comprar o Rabicó? Falta uma coisa ainda Que pena, porque acabou a mamata Rabicó, agora é meu Eu precisava comprar uma mesa Foi mal, João Você tá ligado o que é? Ah, a gente não colocou por causa da garantia Você foi na loja da Ferrari ver? Fui O que ele falou? Ele falou que não podia Porque assim que botasse o escape ia perder a garantia E você não ia nem botar o couro que tava chegando É verdade, eles vão trocar o couro todinho Aham